Uma tempestade, se é possível, são as quartas de final da Copa do Brasil. Oito times, o único desafio, não ser varrido nessa fase decisiva. A tormenta vai começar. Agora, é como jogar no olho do curacão. Hoje, depois de a força do querer, Palmeiras e Cruzeiro, no mata-mata, nas quartas de final da Copa do Brasil.